4 pessoas foram detidas em Santarém por suspeitas de tráfico de droga. A investigação decorria há praticamente um ano. As suspeitas das equipas de investigação criminal sobre a existência de uma rede de tráfico de droga sustentaram uma operação policial que decorreu este fim de semana em Santarém. Sete buscas domiciliárias e não domiciliárias culminaram com a descoberta de mais de 224 mil doses de AX avaliadas em 560 mil euros se chegasse ao mercado da droga. Além disso, foram também encontrados 22 mil euros em dinheiro vivo. Da lista de apreensões da PSP constam igualmente 3 carros, 8 telemóveis e material utilizado nos crimes. 4 pessoas foram detidas em flagrante delito. 3 homens e 1 mulher estão indiciados pelos crimes de tráfico de droga. Dois deles já foram ouvidos em tribunal e ficaram em prisão preventiva.